Salve rapaziada, beleza Marcel? Olha o balde lá tio Partiu Em busca das peças da moto Olha o presentinho do tio Maicon Capinha A capa pra moto pra proteger da chuva, do sol Muita coisa hein Tá dando conteúdo dessa moto hein Rapaz Então Vamos lá no centro em busca das peças E Olha o balde, tá lá, a gente vai dar pra ver Já vai deixando o like, se inscreve no canal E roda a vinheta Partiu Só vamos Em busca das peças da moto Partiu centro Vamos rodar Vamos que vamos, é nóis Vamos Partiu Só vem Só vem Tá vendo aí, tázão Gente, galera Só vem Só vem Só vem Olha, estamos chegando A gente da república, eu sei o que é o que é o que é Tázão Vamos Aqui tem história Ipiranga Com a São João Legal Bem louco Empolgante Aqui tem história, aqui é a história de São Paulo Ih, gozei, porque tem muito nóia, mas História de São Paulo Toma aí Tem até a academia da Mansão Maramba É Itoguro Olha onde nós estamos, hein Fino feito de São Paulo Difícil, hein Estamos aqui já Quarta aqui da loja E vamos Falei que essa moto tá dando bastante conteúdo Onde eu cheguei Saída Tô numa posição boa É Aqui na república Tem uma espécie de patismo gelo Olha que da hora Bastante coisa Negócio de Natal Papai Noel Ah, gostei A exposição bacana E de graça, hein Olha lá Pista de patinação no gelo Tem filo, olha De graça A gente dá todos os equipamentos Árvore de Natal Melícia aqui ia adorar Ia amar, olha Esse polícia de Natal bacana Com show, olha Muito bacana, hein Se quiser tirar uma fotinho com o Papai Noel A mesinha Que tem bastante coisa pra comer Pode comprar bastante coisinha E lá Com o palco Mamãe Noel Bacana Tem mais criança Tem muita criança Amigo, essas coisas só vão até quando? Aqui vai até quando? Até o dia 30 Até o dia 30? Aí fica até aqui, olha Até as 10 às 8? Obrigado, hein É, ó Esse aí vai ser um passeirinho Com as crianças aqui Com a Milena Com o Matheus É bom que vem de metrô Do lado da estação E dá um rolê de patins Aí ele tá aqui, ó As pecinhas na moto Tá aqui Bastante coisa Comprei uns negócios paralelos, né Mas vamos ver Chega lá, a gente monta E pelo menos a moto tá novinha É isso Partiu Tadinha, que bacana Nadar em SP Tá aí, rapaziada Depois de quase 3 horas de rolê Andando, andando, andando Consegui achar Quase tudo que eu precisava Vamos chegar lá Vamos montar a moto Vamos ver como é que ela vai ficar Estamos chegando em casa Dos caras 100% Ó As peças tá tudo aqui E o mais importante, né As peças tudo com procedência, né Porque geralmente os caras falam Vai lá Vai lá no centro Tudo roubado e tal Então eu procurei Uma loja que Tenha tudo E que tenha uma procedência, né Eu encontrei peças até mais baratas lá, né Mas Com procedência duvidosa Então eu não queria me vincular a isso Mas é isso Beleza? Tamo junto Vamos ver como é que vai ficar aí Segue os caras lá New Life Motors Vou deixar o Instagram desse cara aqui embaixo Bom, rapaziada Vamos passar pra cá agora Vamos Olha aí Olha aí Fio do chicote Fio do chicote Que tem que tirar o tanque Mas aí Tá montadinha já Pra só tirar o fio do chicote Tirar o tanque Trocar e Explorar aí Falou, obrigado Bom Eu descobri Que pra conectar lá os conectores Tem que soltar o tanque Levantar o tanque Tirar o filtro Soltar esses parafusos tudinho E depois soltar O engate da mangueira E soltar o filtro Beleza? Vou fazer aqui Tá saindo Eu achei que era mais fácil É Tem que desmontar a moto inteirinha O Thiago Mandei fácil Oba Olha isso Fora aqui E fora aqui Que ele tem que desmontar tudo Tudo aqui desmontado Pra passar um fio só Mas aí vai dar certo Pelo menos eu acho Beleza? Depois de tudo montado Primeiro eles vão ver se vai ligar Ou vai pegar fogo Tá até medo Liga aí Ó Já tá ligando Já vem ligando Tá Tá Vamos ver Tá ligando De certo Liga a moto Liga Vê seta 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 pro outro Aê Buzina Não buzina Não Uma tralinha sempre dá Né Montando E desmontando E montando E desmontando E pergunta pra um E pergunta pra outro Ô Beleza Consegui montar Tudo direitinho Tudo funcionando Já andamos Com a ajuda do meu parceiro Thiago Meu irmão Já agradeço ele De coração Deus abençoe E é isso Gostou? Deixa o like Se inscreve no canal Tchau Obrigado Transcrição e Legendas por Querida Criança